Bolo que fica lindo e gostoso é tudo que a gente quer na vida, né? Esse bolo, quando a gente corta, fica tão lindo que dá a impressão de ser muito complicado pra fazer. Mas na verdade ele é super fácil, não precisa nem de liquidificador, nem de batedeira. Bora pra receita! Esse bolo usa 3 ovos, mas eu vou usar o ovopan da Maxi Ovos, que é o ovo desidratado. Eu já olhei na tabelinha que vem na embalagem, pra essa quantidade de ovos é só usar 36 gramas de ovopan e 114 ml de água, que eu vou usar pra hidratar. Agora eu vou colocar o ovopan hidratado, vou acrescentar uma xícara de chá de leite, uma colher de chá de essência de baunilha, meia xícara de chá de óleo, duas xícaras de chá de açúcar e vou misturar bem. Agora eu junto aos poucos duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo. Por fim, uma colher de sopa de fermento químico. Agora eu divido a massa em duas partes e em uma das partes eu misturo 1 quarto de xícara de chocolate em pó 100% cacau peneirado. Aí eu tenho duas massas, uma branca e uma marrom. Eu tenho aqui uma assadeira redonda de fundo removível que eu já untei e enfarinhei o fundo dela, as laterais não precisam. Aí a gente coloca um pouco de massa branca bem no centro, deixa ela dar uma escorridinha e no meio dela mais um pouco de massa marrom. E a gente vai fazendo isso até acabar as duas massas. Agora eu vou levar para assar no forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 45 minutos. Lembrando que esse tempo pode variar de acordo com o seu forno, então é bom ficar de olho. A cobertura nada mais é do que brigadeiro mole. A única diferença é que depois que eu tiro ele do fogo, eu coloco uma colher de sopa de creme de leite para ele ficar mais cremoso. E aí eu deixo esfriar para espalhar na superfície. Eu sei que vocês vão me perguntar se pode fazer o bolo com ovo fresco. Claro que pode, mas eu vou repetir o que eu já falei em outro vídeo que está aparecendo aí no card para vocês. Ovo pan não tem salmonela, não tem cheiro de ovo, não corre o risco de ter ovo podre no meio e é natural. É apenas o ovo que passou por um processo onde eleva a temperatura, depois abaixa e assim mata todos os micro-organismos, por isso ele dura bastante. Não tem química, não é um alimento ultraprocessado, é só ovo, gente. Ovo. Em vez de você ficar caçando pelo em ovo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima receita.